Se você é como eu que não aguenta mais o cabelo tão oleoso e às vezes também não sabe como agir, como cuidar do seu cabelo, sempre tem que ficar lavando. Nesse vídeo eu quero dar várias dicas, falar também o que causa oleosidade e mais importante, o que você deve evitar e como você pode estar agindo no seu dia a dia. Então fica nesse vídeo porque ele tá completo, então você já se inscreva no canal bora não perder nenhuma dicas da Rafa e não esquecer de ativar o sininho, tá? E é claro, deixar o like que vai me ajudar bastante e eu vou entender que esse conteúdo tá sendo relevante. Chega de conversa e bora conferir o vídeo. Sabemos que a oleosidade protege o couro cabeludo e evita também a quebra de cabelo. No entanto, é importante também lembrar que o excesso de óleo nos fios pode comprometer a saúde visual do seu cabelo, provocando caspa, queda. Não precisa se preocupar com algumas mudanças de hábitos e também na escolha de produtos. O cabelo oleoso consegue se tornar saudável e belo. Cabelo oleoso, quais são as causas, né? Precisamos saber o que causa a oleosidade excessiva nos nossos cabelos. Antes de começar um tratamento para reduzir a oleosidade dos seus fios, é essencial que você saiba quais são os motivos para o surgimento aí do problema. Dentre eles, os principais são... O acúmulo de produtos no couro cabeludo, utilizar produtos aí na raiz que não são indicados para o seu tipo de cabelo para aplicação nessa região. Então, lavar os cabelos também com água quente, lavar as suas maneiras com pouca ou muita frequência e também o acúmulo de produtos no couro cabeludo. O acúmulo de produtos no seu couro cabeludo causa um entupimento dos poros, resultando aí num aumento de oleosidade. E para você poder resolver essa questão de acúmulo de produtos no seu couro cabeludo, a melhor opção é fazer um detox capilar. Bom, e como fazer um detox capilar para reduzir a oleosidade dos fios do seu cabelo? Bom, se você ainda não sabe como fazer isso, eu vou mostrar para você. O detox capilar é um tratamento que desintoxica o couro cabeludo. Ou seja, ele remove sim os resíduos que se acumulam na região do couro cabeludo. Para o tratamento completo, o detox capilar pode ser sim feito em casa com shampoo detox da sua preferência. Shampoo e condicionador, creme de tratamento e o finalizador também. Você só precisa, gente, investir em uma linha de produtos aí que tenha ingredientes hidratantes e antioxidantes. Como o chá verde, o limão, que fazem aí a limpeza profunda no seu couro cabeludo. E que reduz também a oleosidade sem ressecar os fios, que isso também, gente, é uma coisa muito importante. E como eu faço bacabarra com a oleosidade no meu cabelo? Na próxima compra aí que você fizer de shampoo e condicionador, procure substituir seu shampoo comum por um que tenha função própria para remover o excesso de oleosidade sem também ressecar. Tomando muito cuidado para aqueles shampoos transparentes, tá? Então invista aqui na minha sugestão que eu vou deixar para você. O shampoo é da coleção detox da Nieli Gold, rica aí em limão e chá verde para poder purificar aí o couro cabeludo. Sem também ressecar as pontas, né? Que todo mundo tem medo. O melhor de tudo é que o shampoo detox está aí liberado para uso diário. Ou seja, ele pode ser utilizado em todas as suas lavagens para limpar profundamente a sua raiz e minimizar a oleosidade do seu cabelo. Então essa é a dica primordial aí se você quer começar a mudar o seu cabelo, tá bom? Use o condicionador do jeito certo. Isso é muito importante também para não agravar a oleosidade. Se você sofre com oleosidade excessiva, não é preciso parar de usar o condicionador na hora aí do seu banho, na hora da higienização capilar. E sim, aprender a usá-lo do jeito correto. Uma das funções desse produto é fechar as cutículas do seu fio, que é o que o shampoo acaba abrindo na hora da higienização. Além disso, ele também forma uma penícula protetora ao redor dos seus fios, diminuindo o ressecamento e deixando-os mais vacios e brilhosos. Portanto, o cosmédico não deve ser deixado de lado na hora da lavagem dos seus cabelos. O condicionador deve ser usado após o shampoo e apenas nos comprimentos dos cabelos. E em seguida é preciso enxaguar. Bem, nunca deixe resíduos do condicionador nos seus cabelos para não causar a oleosidade. Caso contrário, os fios ficarão muito gordurosos, com aspectos pesados e com tendência aí de surgimento, claro, de caspas. Além disso, também vale guardar esta informação. Nunca aplique o condicionador por nada neste mundo nas suas raízes. Isso pode provocar o aumento da oleosidade, entre outros fatores que não vai ser benéfico para o seu cabelo. Mudar esse hábito de ficar mexendo o cabelo o tempo todo, amiga, para. Isso também é um agravante para o cabelo oleoso. Mexer toda hora no cabelo, seja um hábito de timidez ou ficar mudando de lado para mudar a partição do cabelo. E são hábitos ruins que deixam os nossos fios com aspecto pesado. O suor e gordura da pele pode favorecer a produção de óleo. Por isso, evite, amiga, de ficar tocando nos seus fios o tempo todo, ok? Se você quer controlar a qualidade dos seus cabelos, evite lavar os seus fios com água quente, né? Eu sei que às vezes está aquele friozinho, mas a alta temperatura vai estimular ainda mais a produção de óleo, né? O segredo é começar o banho com uma água morna para retirar o excesso de oleosidade. E depois terminar aí com uma água fria. É um truque, gente, perfeito para dar o brilho nos cabelos. Tenho certeza que você já ouviu por aí. Experimente fazer aí na sua casa, depois me conta aqui nos comentários. Evite o uso de secador muito quente, né? Perto da raiz do seu cabelo, que isso vai gerar oleosidade. Vai usar o secador para poder agilizar aí a secagem dos seus fios? Pode até acontecer isso, mas procure, gente, dar pelo menos 10 centímetros da distância da raiz. A quentura do vento localizado pode estimular a produção de sebo, além também de ressecar o couro cabeludo. Após secar aí os seus fios com o seu secador, a dica é utilizar aquele jato frio para dar aquele brilho, tá? Aquele brilho natural deixando seus cabelos mais sedosos e mais brilhante. Eu quero saber agora a sua opinião. O que você achou dessas dicas? Foi legal para você? Então deixa o seu like para eu poder saber, tá? Se inscreve aqui no canal, por favor, amiga, se você é nova, sem ficar vendo o vídeo, sem se inscrever, hein? Me siga nas minhas redes sociais, que eu vou deixar na descrição. Vou deixar indicações de produto na descrição para ajudar vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho